Tá bom, então eu fui culpado de tudo e não tem mais jeito? Tem. Moisés cortou, matou um egípcio, estava condenado para sempre, Deus o usou. David adulterou com uma mulher, mas Deus o usou depois. Deus não carimbou, você está queimado para sempre, não existe isto aqui diante de Deus. Deus é um Deus da segunda chance. Então, eu sei que há pessoas aqui que já desistiram do seu casamento. Dizem, olha pastor, eu já fiz tudo, não adianta mais, já me baixei, já me humilhei, não tenho mais forças. Outros já desistiram do seu emprego, desistiram do seu trabalho. Gente, Deus é o Deus da reconstrução. Deus, seu Deus. Então, quais são os passos que nós vamos dar? Primeiro, eu entendi da leitura destas passagens, que há um momento em que a pessoa precisa de fazer um inventário honesto a respeito da sua vida. Onde eu cheguei? Olha agora para mim, por favor. Onde eu cheguei? Como é que eu cheguei a esta situação? Quais as razões? Onde é que eu coloquei Deus? Onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo? Porque, Neemias 2.13 diz assim, De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Estavam assolados. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então, o que que Neemias fez? Ele foi fazer um inventário, um balanço da vida. Olha para mim, por favor. Um balanço da vida. Eu acho que todos nós precisamos de entender que há um momento que, honestamente, nós temos que encarar a realidade, não fugir, não culpar os outros, sabe? Tem que fazer, vamos fazer. Então, Neemias disse, eu vou lá ver e vou ver quais são realmente as condições. E ele, quando chegou, disse, meu Deus, está tudo assolado, está tudo quebrado, tudo foi consumido. Ele fez um balanço. E é isso que nós temos. Igreja existe para isso, Tomás. Igreja existe para isso. Porque, enquanto aquele povo permaneceu naquele estado contra Deus, a miséria, a pobreza, e os muros quebrados e queimados continuariam. Mas, no momento em que alguém foi e encarou a realidade, não fugiu, não culpou. Ele disse, nosso povo errou. Fomos nós que tiramos Deus da nossa relação. Fomos nós que lutamos contra Deus. Fomos nós que desprezamos Deus. Então, fazer um inventário é uma coisa muito honesta. Porque é muito simples você começar a dizer, tá bem, eu errei porque o diabo foi o demônio apóstolo, era um demônio. Era um negócio de frente, era uma pombagira de frente e quatro de lado. Minha amada, não tens nada a ver com o pombagira. O nosso negócio é eu, você, nós, com Deus. E nada de botar diabo no esquema. É que as pessoas, às vezes, é mais fácil dizer que foi o diabo porque aí bota a culpa no diabo. Nunca ninguém viu, não sabem quem é. Ah, é o diabo, quem é? Não sei. É um negócio, tem um chifre, tem uma pata rachada, tem um rabo. Nunca ninguém viu, mas todo mundo diz que é ele. Hebreus 2,14 diz, aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, Jesus o destruiu. Então, o diabo aqui era o próprio povo que tinha se insurgido contra Deus, tinha pecado, tinha errado, tinha se tornado vulnerável e depois é aquela história. Eu sou um homem muito bem casado, apóstolo, eu juro, apóstolo, eu me benzo, só tive um caso e nesse caso, um apóstolo, eu não peguei a AIDS. O que se há de fazer? É que não podia nem ter tido um, porque Deus odeia que as pessoas desprezem, adulterem. Deus disse, eu odeio esse tipo de postura na vida. então, primeiro lugar, fazer um inventário honesto. Segundo lugar, para se recomeçar ou reconstruir, amado, tem que supor coração nisso aqui, porque Neemias fez isto. Neemias 1,4,5 diz assim, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, estive jejuando, estive orando perante o Deus dos céus e diz, ah, Senhor Deus dos céus, grande, temível, guarda as alianças, tens misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, o que que Neemias fez? O que que significa isto? Ah, eu chorei, ah, eu lamentei, eu jejuei, eu orei. O que que significa? Ele sabia que a solução estava em Deus. Então, ele sabia qual era a origem do problema, era a corrupção do povo, e ele sabia que a solução estava em Deus. Então, ele se concentrou em Deus, ele esperou em Deus, ele se focou em Deus e ele buscou a Deus. Eu chorei, eu lamentei, eu jejuei, eu orei. Isso quer dizer o que, após? Não é jejuar, deixar de comer, é que ele pôs as emoções, a paixão, a força, o objetivo dele em Deus. E os recursos que ele sabia usar, ele usou. Você sabe por que nós temos aqui uma reunião na segunda-feira? É para as pessoas virem aqui, lutar, orar, buscar, para que as coisas aconteçam. É que muita gente pensa que Deus age, eu fico sentado em casa, no sofá, vendo televisão, não vou à igreja, fico na internet e as coisas acontecem. Não acontece. Eu tenho que ser honesto para você. Então, eu sei que Deus trouxe aqui alguém muito desesperado que pensou, Deus me abandonou, meu fim está próximo. Amado, por mais profunda que seja a tua dor, por mais intenso que seja o teu desespero, Deus está aqui para te dar a solução. Ele não te abandonou nunca. Ele vai te dar a força, a coragem, senhora, ouça, Ele vai te dar a força e a coragem para tu reconstruir. Você sabe porquê? Porque Ele está no controle da tua vida. Se você confiar em Jesus, os teus medos, os teus temores, vão ser substituídos por uma força, por uma coragem, porque Jesus é maior que os medos e os temores. Ele traz paz, Ele traz conforto à vida. Terceiro lugar, Neemias ensinou a que nós pudéssemos ver o que Deus pode fazer numa situação da pior que seja. O que Deus quer? O que este homem fez? Um copeiro do rei. Ele reagiu. Amado, não olhe apenas o desastre, o problema que ocorreu na tua vida, porque se você olhar o desastre, se você só ficar centrado no desastre, isso leva ao desespero. Se você só puser os teus olhos no problema, isso leva à irritação. se você apenas disser, mas é injusto, é injusto, é injusto, isso leva à ira. Se você disser, mas eu não merecia, isso leva à culpa. Ouça, um problema pode ser uma grande oportunidade para você ver Deus agir, reconstruir e ser muito melhor do que era. Você sabe como é que isso se chama? Fé. Fé. É a fé que leva à reação. É a fé que leva à atitude. Oh, os muros estão quebrados, as portas queimadas, há desprezo, há pobreza. Vamos todos ficar chorando numa reunião de jejum? Não. Romanos 5, na graça de Deus, nós aprendemos três e quatro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Meu amado, você quer ser perseverante, tem que passar na luta. Versículo 4, diz, e a perseverança traz o quê? Experiência. E a experiência traz o quê? Esperança de quê? Que tudo se resolva, amado. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Experiência. Amado, quem aqui tem experiência que passou por vales, por lutas e saiu vencedor? Olha aí, olha aí, põe a câmera aí. Andrezinho, para você casar mais rápido, põe a câmera aí. Está vendo como é que é verdade? A pessoa experiente, ele tem esperança. Vem o problema, ele diz, se Deus, se eu já matei um urso, eu vou matar o leão, eu vou matar o gigante. Meu amado, isso se chama Bíblia na vida da pessoa. Bíblia na vida da pessoa. Não é verdade? Quem não tem experiência, não tem força para reagir. Então, a partir de hoje, ninguém tem mais razão para continuar sofrendo. Eu sei que todos nós sofremos em algum momento, mas nós temos um Deus que abre um caminho onde não há caminho. Nós temos um Deus que traz a solução. Isaías 26, 7 a 9, diz, a vereda do justo é plana. Tu que és justo, tu aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma, suspiro de noite por ti, como é um espírito entre mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o quê? Justiça. nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E Deus não quer os seus filhos caídos e envergonhados. Paulo disse aos efésios, aquele que é poderoso, diga, poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no meu vizinho. Opera em? Então, o poder que está na tua vida é de reação. Os muros quebraram, as portas queimaram, peraí, não pode ficar assim. Pense no que Deus pode fazer por você. Ele pode fazer muito mais do que você pensou. Deus pode fazer uma mudança no teu casamento. Deus pode fazer uma mudança no teu coração. Deus pode fazer uma reconstrução dos teus sentimentos. é o poder que opera em nós. Deus pode reconstruir o casamento, dar segurança quanto ao futuro, transformar a tua empresa quebrada numa empresa forte, gerar negócios sobrenaturalmente. Deus pode tudo. A tua alegria perdida pode se transformar em júbilo. A tua insegurança pode se transformar numa fortaleza. A tua incerteza pode se transformar em esperança. Isaías 26,12 disse, Senhor, conceda-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Não desista, amado. Há uma herança que te pertence. Romanos 4,5 diz, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Nós não fazemos trabalhos, jejum, sacrifício, paga o preço, noite sem dormir. Nós acreditamos e esta fé nos é atribuída como justiça. Portanto, eu gostaria de dizer a todos, todos que lutam para verem suas vidas reconstruídas, aqueles que podem estar assistindo nesta hora numa cidade serrana, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, aqueles que tiveram a sua vida por água abaixo, Deus vai reconstruir tudo. Teu casamento, teus negócios, tua família, teus sentimentos. Meu amado, saia do que você não pode e entre no que Deus pode. Ele abre um caminho no deserto, amado. Isaías 30, 19, diz, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente, se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e ouvindo-a, te responderá. Eu me lembro, amado, é que se passa o tempo e às vezes a gente se esquece, eu preciso ser rememoriado por Deus. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu andava ali na Avenida Rio Branco, parecia boi olhando para o palácio, nunca tinha visto prédio tão grande na minha vida. Eu andava ali, não tinha documento, não tinha amigo, não conhecia nada, não conhecia ninguém. eu queria começar a trabalhar, não tinha carteira de trabalho, entrei lá numa fila, nem me lembro direito ali no centro da cidade, onde se tirava a carteira de trabalho, entrei lá numa fila, quando chegou a minha vez, sabe, a confusão, eu não entendia bem brasileiro, aquela gíria, era uma bagunça na minha cabeça, e eu ali, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu só dizia, meu Deus, meu Deus, como é que eu vou reconstruir a minha vida? Nem carteira de trabalho tem. Até que chegou uma senhora num órgão lá, do Ministério de Trabalho, perguntou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Miguel Anjos da Silva Ferreira. Ele disse, Ferreira? Olha, o chefe aqui, o diretor-geral é Ferreira. Vai lá falar com ele. Eu entrei lá numa porta e disse, senhor doutor, você é Ferreira? Ele disse, sou. Eu também sou. O que é que tu queres, ô português? Eu quero trabalhar. E não tens carteira? Não, não tens. Então vem cá. Está aí uma carteira de trabalho para esse rapaz aqui. Eu já saí de carteira de trabalho. Depois era preciso passar num exame médico, amado, porque era pessoal que vinha de exportação dos outros países de guerra, exportado, não era turismo, botavam o gado dentro dos aviões e vai-te embora para o Brasil. Fui num órgão de saúde, onde não podia ter uma cicatriz no corpo. Uma única. Senão já levava chute para trás outra vez. O gado já ia de volta. Você sabe, eu tenho 300 milhões de cirurgias nas pernas, então, quando eu cheguei diante do médico, uma bancada de médicos, todo mundo tinha que tirar a roupa para ver se tinha cirurgia. Se tivesse cirurgia, eles mandavam embora. Eu tenho 20 cirurgias nas pernas. Eu tenho placas, artes e tal. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? O homem vai olhar para mim, vai me dar um tapa na cara logo. Ele disse, tira a camisa, rapaz. Eu tirei a camisa. Tira o cinto. Eu tirei o cinto. Ele olhou, ah, veste outra vez. Você, não, vai embora. Ah. Quase eu saí lá para o senhor Saci Pererê pulando. Deus, já fiz as dois milagres. Meu Deus, de repente, eu disse, eu preciso começar a trabalhar. E Deus abriu uma porta. Meu amado, se você põe paixão, se você olha a situação e diz, não vou desistir, não vou me entregar. Então, vem o quarto passo, que é ter um passo de fé. Tomar um passo de fé. Porque, tomar um passo de fé, não é ficar sentado em casa. Neemias, 1, 2, 1, ele disse, esse homem foi muito corajoso, porque ele escapou de ter o pescoço cortado. Ele foi com cara triste, diante do rei. O rei deve ter dito, que é essa cara triste, rapaz? Vou te mandar para o Pitangui. Diz que nunca ficou assim. O rei me disse, oh, Neemias, por que você está triste, o teu rosto não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Olha, há pessoas aqui tristes do coração. Um homem traído, uma mulher traída, meu amado, dá doença do coração. E ele disse, eu temi, porque o rei podia ter dito, corta o pescoço dele. Mas Deus já tinha preparado tudo. Ele respondeu, viva o rei para sempre, como não me estaria triste, o rosto se a cidade onde estão os sepulcros, e meus pais está assolada, tem portas consumidas pelo fogo. E o rei disse, Kiko, o que eu tenho a ver com isso? O que me pedes? Então, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu cérebro acha mercê, na tua presença, peste que me envise a Judá-se, e dá-te o sepulcro dos meus pais, para que eu o rei edifique. Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovo ao rei, enviar-me, marquei certo prazo. Versículo adiante. Aí, aí, e ainda disse ao rei, olha, ele não satisfeito, ele disse, ainda vou pedir mais ao rei. Ó rei, se parecer bem, deem-me cartas para os governadores, além de Eufrates, para me permitirem passar e entrar em Judá. Versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vias, das portas da cidade, do templo, os muros da cidade, a casa em que deveria ajudar. Ah rei, e também me deu também, ó rei, você sabe, eu comecei a entender um fato aqui, primeiro, a coragem deste homem. O homem tinha peito, ele disse, eu vou marcar um prazo, ó rei, se você pode me dar uma carta, ah, eu também quero ficar, e também me dá para o governador. Meu mano, o rei, deu. E ele diz no versículo 8, o rei deu, porque a boa mão do meu Deus, era comigo. O rei deu. Neemias não se intimidou, não ficou com medo, ele disse, rei, eu vou redificar, eu acredito, Mateus 17, 20 diz isto, por causa da pequenez da vossa fé, em verdade, vos digo, se tiveres fé como um grande mostarda, direis a este mundo, passe daqui para lá e passará, nada, vos será impossível. Quão grande é o Deus que acreditamos, quão terrível, quão temível, quão tremendo, quão soberano, quão grandioso, quão suficiente, Salmo 113, 7 a 9 diz, ele ergue do pó, o desvalido, do monturo, lá da serra, do Petrópolis, o necessitado, ele o faz assentar entre os príncipes, com os príncipes do seu povo. Amado, ou você tem fé, ou não tem fé, ou você acredita, ou você vai viver, o resto da vida, não põe no monturo, ou você acredita, ou não acredita, ou você se joga, como Neemias se jogou, ou nada acontece. O povo de Jerusalém, não fazia nada, estava na miséria, na pobreza, no desprezo, muros caídos, e eles diziam, não vai dar, não dá, não dá, não adianta. E Neemias dizia, sim, vai dar, vai dar, vai dar. Então, Neemias 2,20 diz, então, lhe respondi, o Deus dos céus, é quem nos dará, bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos, vamos tomar atitude, vamos redificar, vossa Davia, não tem disparo, nem direito, olha, o Deus, dos céus, é quem nos dará, bom êxito, e nós, nós vamos fazer a nossa parte, portanto, hoje Deus vai redificar vidas aqui, Paulo disse isso em Filipenses 4,13, eu tudo posso, diga isso, diga isso, tudo posso, naquele, agora, 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 agora que já lemos, vamos dizer isto forte, vai, faça assim com força, fortalece, Neemias disse, nós vamos redificar, nós não vamos ficar olhando a petição de miséria, nós não vamos ficar olhando o que está queimado, está quebrado, e daí, não vamos fazer, não, ele disse, alguém tem que se pôr de pé com coragem e enfrentar, ele disse, sou eu, eu acredito, amado, que Deus vai restaurar casamentos, vai restaurar empresas, vai curar um filho com uma doença incurável, vai quebrar maus hábitos, vai libertar do vício, da dependência da droga, ele vai gerar novos órgãos, vai dar novo coração, novo fígado, novo pâncreas, ele vai curar câncer, vai curar tumor, vai fazer o que a medicina não pode fazer, ele vai reconstruir a tua vida, eu quero ouvir um aí, um glória a Deus com força, amado, dá um glória a Deus com força aí, amado, e quinto passo, antes de orarmos por você, esteja pronto para ver Deus agir, se você põe fé, Deus age, porque Neemias fez isso, ele disse, a boa mão, bota lá esse versículo bispo, porque é importante, disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, da Lenfra, para me permitir, sabe, essa atitude de fé, vamos lá, vamos a batalhar para fazer, vamos lá, a casa que nunca mais termina, vamos botar essa laje, vamos botar esse telhado, vai, sabe, esse culto,